Maia e Surya juntas? Olha, Bagundi, o que está acontecendo? Quem são elas? São minhas cunhadas. Bagundi, ele é chante. Conta mais sobre a filmagem. Ainda tenho que voltar lá para saber quando e para onde vai ser a viagem. Não ligue para Durga, Saib. Durga não está satisfeita com essa história de viajar para o Brasil. Acha que Sarribe está influenciando Gopalo. Você devia explicar para ela que o interesse é seu também. Isso deve contar tudo uma mulher, Saib. Elas falam demais, não sabem guardar segredos. Sim, mas olha... Durga corta legumes em muitas casas aqui, Saib. E em todas elas, todos querem saber o que está acontecendo nas outras. A empregada que corta legumes é como um jornal do bairro. Eu não estou dizendo que você conte a ela sobre a minha história. Não, mas não posso correr esse risco, isso de jeito nenhum. Eu sei, Saib, eu sei. Mas você devia falar que vai tratar de negócios seus também. Ela sabe disso, Saib. Elas preferem golpá-la aqui. Mesmo sem dinheiro. Veja quantas mesas para arrumar e você só faz para ofensar. Desculpe, desculpe. Estúpido! Eu ia pedir para você trazer o queijo ralado separado. Idiota! Não, Estupendo, Estupendo. Não mê Sobre. É. Chalo, vejam. Vocês duas estão me dando muito desgosto Muito Eu fui buscar duas noivas para meus filhos Dois raios de sol para alegrar a minha casa E o que é que eu tenho? Dois búfalos furiosos disputando espaço na minha casa Onde é disso? Onde é disso, sogro? Eu não comecei nada disso Só bateu em mim Me ofendeu, meu sogro Chup, Carol, chup, Carol Eu não quero ouvir mais nada Eu não chamei as duas aqui para saber quem começou ou quem deixou de começar Essa... Essa desarmonia, alebaba Sogro Ela está assim porque eu descobri o que ela não gostaria que eu descobrisse Mentirosa Raj Teve um filho fora do casamento Pra quando que ele é? Por que você diz isso? Para, meu sogro, eu sei juntar as coisas que eu vejo, as coisas que eu escuto Shiva, 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 shiva Raji não teve filho nenhum com a firanga estrangeira O pai do filho da firanga É o marido dela Não é Raji E aqui está a prova Aqui Deco 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 Veja, hein? Show A partir de hoje A partir deste momento, portanto Quem tocar neste assunto de novo na nossa casa Vai ser devolvida Não ao templo Na rim Mas sim devolvida à sua família Fique De que, sogro? De que, sogro E aqui Que Absolutely Que Boca Saque Casa Que Saque